Ai papai, eu não queria ir pra escola hoje não papai Olha só garoto, já passa tua mãe chata e agora você também Você vai pra escola, você vai encontrar umas gatinhas, vai dar uns beijinhos Você vai ter aula de, sei lá, aula de beijo, o que você acha? Isso é bom na vida garoto, então se esperta e vai estudar Papai, eu não tenho idade pra isso não papai Tá bom, vai pra escola que eu vou dar uma saída garoto Tá bom pai, ai meu pai é muito maluco Que saco, meu pai é muito chato E aí galera, beleza, como é que tá a aula? Olha só, na minha aula eu não quero bagunça, vocês estão me entendendo? Ô professora, ô professora, desculpa o meu atraso, meu pai me atrasou, tá? Eu não quero saber de atraso, você vai ficar 5 minutos depois da aula, tá me entendendo? Ah, desculpa tia, essa professora é muito chata né galera? É, ela é muito chata, olha só o que eu vou fazer com ela Olha só, pelo menos ela tá ensinando aula de moto Não faz isso, bebê aranha, não faz isso Quem foi que fez isso aqui? Foi esse garoto aqui de cabelo? Foi ele, foi ele! Ah, foge, foge, foge! Ah! Pega o moto! Uhul! Ah! Eu bati gente, eu bati! Pera aí, vamos apostar numa corrida de moto antes que a professora venha atrás da gente! Sabe a mão minha? Vamos garotinha! Uhul! Yeah! Uhul! Aí, inspetor, foi mal inspetor! Yes! Uhul! Easy! Nossa, essa moto é muito veloz, bebê aranha! Eu vou! Ah! Cadê você? Você caiu! Aqui é Lela! Ah! Ah! Eu tô bem cara, relaxa! Gente, ainda bem que a gente conseguiu fugir da aula daquela mulher! Graças a Deus! Olha só, eu vi uma pessoa em cima desse prédio com binóculo, eu não sei quem é, você sabe? Em cima? Não sei não! Em cima daquele prédio? Eu não faço a menor ideia! Nós poderíamos chegar lá e ver quem é, o que você acha, garoto? Hum, eu acho uma boa ideia, mas olha só, se a gente nós três for, será que não vai assustar a pessoa? É melhor ir um só, vamos bater zero em um! Mas um só? O que eu vou ficar fazendo aqui embaixo? Ah, então vamos, vamos todo mundo! Vamos! A gente vai ter um cuidado! Tá, vamos com muito cuidado, vai! Calma aí, deixa eu ver aqui! Uou! Consegui, galera, podem vir, podem vir! Uou, uou, uou! Cuidado, cuidado! Uou! Pronto, conseguimos! Agora a gente vai ter que espionar esse telhado! Bem devagar! Aqui, 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 ó! Nossa, a gente tá na torre! Caraca, moleque! Caraca, moleque, que dia que é esse? Só tem parado de... Ah! Ah! Ele caiu! Ele é muito desastrado, né? Demais! Galera, cheguei de volta, cheguei de volta! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Olha a garota ali! Sim! Não é uma garota, gente! É a minha mãe! O que que ela tá fazendo? Eu vou estar espionando aqui de longe! Mãe! O que que você tá... Mãe, o que que você tá fazendo aqui, mãe? Garota, o que que você tá fazendo aqui não era pra você me ver aqui! Ué, mãe, eu tava aqui com os meus amigos ali, ó! A gente viu que tinha alguém em cima do telhado e eu queria muito saber o que que a senhora tava espionando aqui de cima! Ah, 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 é que... Ah, tá, tá, tá! Ah, é que o seu pai tá muito estranho e eu resolvi ficar aqui, olhando ele! O meu pai tá estranho? Mas peraí, a senhora não tá me explicando muito bem, mãe! O que que tá rolando? Olha só, ele deve tá traindo você, tia! Ah, não, não fala isso! Ah, se ele tiver me traindo, eu vou acabar com ele! Calma, mamãe, o papai nunca iria trair você! Você acha mesmo que o papai seria capaz de trair você? Olha, eu não sei, porque ele tá muito estranho e eu quero descobrir! Ah, mas que droga, gente! Nós vamos ter que procurar um jeito de... A minha mãe desmaiou! A minha mãe desmaiou! Vamos junto! Ah, então vamos! Você não tava legal, mas não disse o tempo todo! Tá, eu vou te ajudar! Ó, mas ela falou pra mim que meu papai tava numa festa, cara! É aqui do lado, saca só! Bebê Alain, o que que você tá arrumando aí, cara? Aqui, aqui, tá vindo uma música daqui e eu acho que tem festa! Ah, tá tendo batidão! Olha ali! Ah, gente! Tá tendo uma festa de carros de luxo! Ah, deve ser de famosos, né? Sim, é de famosos! A gente poderia entrar! Não vai te matar! Nossa, a gente vem pequena! Cuidado, não faz barulho! Tá, mas peraí! O que que isso tem a ver com meu pai? Ah, será que o seu pai não tá aqui traindo da sua mamãe? É verdade! Ela tava espionando lá de cima! Nossa, tadinha da sua mamãe! Claro que ele não vai tá aqui, garotos! Vocês são malucos, cara! Ai, que droga! Deixa eu perguntar aqui! Oi, tia, tudo bem que você é? Você sabe onde é que tá... Peraí, 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 peraí! O que, o que, o que? Olha essas maçãs! O meu pai adora maçã! Ih, o Cosmo, a gente não olhava pra lá! Meu pai adora maçã! Vamos seguir o rastro da maçã! Não, pai, não! Ah! Olha ali! O meu pai tá de conversinha com uma loira! Ele tá de conversinha com uma loira! Gente, é aquela loira do Instagram que tem 120 mil seguidores! Olha, olha, olha! Olha só! Eu estou meio escondido, assim, de tudo, de todos nessa festa! Eu pensei em a gente dar um beijinho! Um beijinho? Me dá um beijinho! Não, gente! Não pode ser! Gente, a gente tem que contar isso pra minha mãe! Vamos ter que chamar ela, cara! Tadinha, a gente precisa ajudar ela, porque ela chamou ela! Ah, sem vergonha! Vamos lá chamar minha mãe! Vamos lá chamar minha mãe! Vamos lá! Mãe, mãe, mãe! Ele tá aqui! Eu te falei que ele tá aqui, mãe! Não, não, não! Não acredito que o seu pai tá nessa festa! Ele tá aqui com uma loira! Tu vai dizer uma loirinha do Olifã! Aqui, ó! O quê? Não, não, não! Olha aí, mãe! Ela tá dando beijinho com o papai, mãe! Eu não acredito nisso! Ei! Toma sua loira! Não, 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 amor! Não, para com isso! Ela é isso! E você também, seu traíra! Toma! Ei, crianças, eu quero agradecer vocês por vocês terem me ajudado a descobrir toda a verdade! Vocês são incríveis! Pô, praticamente a gente causou uma agressão! Filhos, olha só! Vem seguindo o seu pai que eu vou mostrar pra vocês o McQueen que é o meu melhor amigo! Papai, como assim o seu melhor amigo num dia de chuva e trofão? Não tá chovendo, só tá trovejando! O céu tá ro... Meu Deus, olha o que que aconteceu com o meu amigo! Ele tá amaldiçoado, gente! Olha lá! Quanta luz! Ele pegou os garotos! Não! Ele pegou o Juninho, o nosso filho, o meu filho, o meu outro filho! Meu Deus do céu! Crianças, a gente vai ter que derrotar esse bandido! Vamos, papai! Oi, McQueen! Devolva meu irmão! Eu sou o relâmpago! Ha, 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 ha! E eu não vou fazer nada! McQueen, seu danadinho! Você era o meu melhor amigo! Olha o que você tá fazendo com a minha família, seu perspicaz! Eu sabia que eu não deveria confiar em você! Eu sabia! Eu vou ficar o Homem-Aranha do Mal, hein, McQueen! Devolve agora! Não! Ele vai jogar alguma coisa na gente, papai! Quer saber, McQueen? Já que você não quer devolver o meu filho, Eu também não tô nem aí pra nada! Toma, vagabundo! Ah, ele me sugou! Ai! Ah, me solta! Me tira daqui! Ele tá fugindo de mim! Ah, ele tá fugindo comigo! Não! Toma, vaca! Ah! Eu vou, papai, mamãe! Consegui, consegui fugir, fugir, fugir! Ah, está vindo pra mim a gente de espetraça de pessoas! Ah, bebe-aranha! Filha, filho! Olha, McQueen, seu maldito! Seu opressor! Eu sabia que eu não deveria ter confiado em você, seu safajeste! Dizem o que a gente tá fazendo aqui! Eu trouxe vocês aqui para a minha dimensão reversa! Para mostrar a vocês o que é viver no inferno! Ele sumiu, papai! Ah, é! Eu falei que ele ia sumir aquele safajeste! Agora a gente vai ter que procurar o Juninho! Juninho, eu queria saber que nessas localidades tem uma moto secreta, papai, para a gente fazer corrida! Moto secreta? Malinha, sai de dentro da água! Está quentinha! Com as motos a gente pode fugir para bem longe, né? Tá, a gente vai ter que... Tá, então vamos fazer o seguinte, crianças! Vem com o papai! Vamos procurar as motos! Onde é que fica? Papai, aonde? Você conhece esse lugar? Você nunca veio por aqui? A gente veio logo para o outro... Ah, filho! Você que falou que era para começar aqui essa jota do outro... Papai! Uou! Tem uma dimensão muito... Uou! Nossa, olha! A gente está numa zona de guerra onde muitas almas ficaram vagando pelo espaço! Ah! Sim! Tem que aparecer o outro de mim! Ah! Não! O clone, o clone! Garoto! Hã? Como é? Garoto, você é do bem? Ah! Corre! 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 Corre do bebê reverso! Ali! Ali, criança! Eu estou vendo alguma coisa brilhando! Shhh! O que é aquilo, maninha? Parece ser alguns raios! 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 Rabos! E agora, olha só! A mamãe! Papai! A mamãe! Ah, isso aqui... Vamos falar com o meu amor! Deixa eu falar com ela! Será que ela é do bem ou do mal? Acho que ela é do mal também, ó! Eu vou acabar com você! Sai daqui! Vambora! Corre! 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 Desse lugar desgracento! Ai, filho! Ah! Ai, 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 papai! Ai, ai, ai! Uhul! Cadê, papai? Eu vim reto, crianças! Eu vim reto! Vou socar o sinalizador! Eu vim reto! Iu! Vou socar o sinalizador! Estou aqui! Ele, ele! Ele, ele! Uhul! Papai! Tem um problema, crianças! Não, papai! A moto pegou água! Minha também! A minha não! A minha não! Tem uma ainda, papai! A mania não usa moto hoje? Ah, não! Cadê ela? Eu também! Vamos procurar outra! Um helicóptero! Eu acho que esse helicóptero é o portal pra voltar pra dimensão clara! É, a gente vai voltar pra dimensão clara com o moço pra correr contra o McQueen! Uou! Não, McQueen do mal de novo, não! McQueen, por favor, para com isso, cara! Por favor! Ah, papai, não, não, não! 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 Vamos, vamos, filho! Eu tô ganhando, filho! Vamos! Vai te morrer! Vamos, vamos, vamos! Vamos apontar pra corrida, filha! Filho, volta aqui, filho! Não! Vamos! Não! Como você lembra do maluco? Vai! Vai! Ah! 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 ele tá ficando mais ruim spot para correr! Alguém tem! Não! Não! Minha filha, 때u Pai! Eu vou ter que voltar praitated, Augusto! Ele tá aleatório! Bota aqui! Ah, McQueen! Toma essa! Seu pestinha! Toma! Filha, a fraqueza do McQueen! Puma! 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 Filha, pula! Goooool! Ele tá aqui pra trás pra dar cuidado! Nossa! Olha que vai, papai! Olha aquele peixe! Eu vou ter que derrotar o McQueen agora! McQueen, solta a alma! Volta aqui! Eu nunca vou deixar você dominar a cidade! Isso, papai! Você é o melhor! Acaba com ele! Ai! Para com isso! Droga! Ele já tá com o pneu furado! Toma, McQueen! Toma! Isso, papai! Yes! Salvei meu filho! Ele era o clone do McQueen 2! Ele tava lá! Toma essa McQueen! Toma essa McQueen! Yes! Gente, nós conseguimos derrotar o Relâmpago McQueen e detonamos com todo mundo! Meu Deus, filho! Olha ali na frente! Parece que tem um monte de vilões atrapalhando o caminho dos caminhões! Eu apaixonei-me pela aquela gatinha no celular! Olha lá, papai! Ah, filho! Você não tem idade para namorar! É melhor a gente pular! Ah! É melhor a gente pular! Caiu, papai! Olha só! Filho, o desafio de hoje é o seguinte! Aqui tem um monte de carros! Um desses carros vai se transformar no Relâmpago McQueen depois que a gente terminar o circuito! Ué! Mas peraí! A gente vai ter que tentar uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Quase 20 vezes! É! A primeira que eu vou tentar é a do Sonic.exe! Que é esse aqui, ó! Peraí, peraí! Temos um problema para resolver antes de ajudar! O Batman está na frente do caminhão! Ajude com esse carro, papai! Deixa eu ajudar! Batman, sai do caminho do moço! E agora a Alequina! Batman, cadê o Robin? Vai lá, a Alequina! A Alequina sai do caminho do nosso amigo! Agora vai lá, caminhoneiro! Ah! O Batman ainda está atrapalhando? Esse é o outro barulho, hein? Os dois Batman! Vai lá, papai! Sai da frente, vai! Opa! Ih! Será que é o caminhoneiro, papai? Vai! Papai, meu Deus! Eu vou ter que te ajudar! Sai da frente, Batman! Yeah! Pronto! Yeah! Pronto! Falou! Ó! Tá, filho! Perfeito! Olha só! Vamos para o iate aqui! Ah, você não está no carro, né? Sobe aqui! É! Espera aí! Aí, pronto! Vamos agora pular o iate e cruzar o lugar dele! Subiu o iate! Ah, não! Para mim está ali! Não! Olha lá! Não, papai! Ah! Não é esse! Esse macuinho foi de ralo! Não é esse macuinho, filho! Ai, droga! Vamos pegar os outros! Tá, filho! Vamos ter que escolher... Tá, filho! Vamos ter que escolher um próximo agora! Escolhe aí! Sua vez! Hum! Vou escolher o da minha gatinha! Esse! Você vai escolher outro, papai! Eu vou escolher o do Flash! Yes! Não! Não faça isso com a Madeline! Aqui, ó! Olha só, filho! Aqui que eu coloquei a... Ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Papai! Não socorte! Ai! Papai, para! Olha só! Uhul! 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 Nossa, o blazer aqua é um lixo! Ele tá muito... Ah! Ah! Papai, eu caí no meu blazer aqua! Filho, eu não posso deixar você se machucar! Onde é que você tá? Aqui, ó! Tô aqui! Tá, não são esses os macuins! Não são! Espera aí! Vamos descer assim! Porque o macuinho de verdade não explode! Ah! Não explode mesmo! Vamos atrás dos outros brincarros! Bora! E agora? Qual que você vai escolher, filho? Vou escolher esse daqui, ó! Eu vou escolher o outro daqui porque o blazer aqua... Ai! Perfeito, filho! Nossa, eu acho que agora esse aqui vai conseguir se transformar! Uou! 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 O meu carro se transformou no chope! Uma chope, papai? O meu se transformou num barco! É! Não era uma queen, papai! Quem fala chope é um gamer e costa! É verdade! O meu carro se transformou num cachorro! O meu carro se transformou num cachorro! E o nome dele é chope! Chope! É chope, papai! Não sabe pronunciar inglês, não! Ah! Eu falo chope porque eu sou da tropa escorpionária! Agora vamos voltar e vamos tentar transformar alguém em uma queen dessa vez, hein, filho! Papai! Pega o da Ravena! Da Ravena! Da Ravena é o mais legal roxão no Free Fire! Roxinho! Tu vai atrás, né? Que legal nem saber que dá pra ir atrás, filho! É! Porque... Oh! Olha a minha gatinha! Agora a gente vai pular aqui o Yacht de novo e ele vai se transformar em alguma coisa! Vamos lá! Três! Dois! Vai de rolo, satanã! Ah! 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 Olha só! Meu Deus! Se transformou numa queen! Só que não é uma queen normal! É uma queen versão monstro! Monstro! Vamos lá! Passar por cima e tirar o coelho, papai! Está bem! Filho! Eu quero muito testar esse carro super incrível! Ele é muito bonito e muito divertido! Ele é muito monstro, né, papai? Deixa eu entrar aí! Pode! Manda abraça, capitão! Uhul! Passa por cima! Não, mas eu entrei! Passa por cima dos outros carros pra ver se a gente desgruda! Será? Ele pula! Ele pula, filho! Uhul! Caraca! Fazia tempo que eu não via essa função! Yeah! Uhul! Esse pula porque ele tem rodas que fazem saltos, ó! É verdade! Caraca! Uhul! Meu Deus! Caraca! Yeah! Yeah! Cara, isso é muito legal! Eu nunca tinha visto um carro pulando antes, filho! Haha! Tá pulando igual pipoca! Pi-po-quinha! Yeah! Ainha da diversão! Olha, gente! Que veículo incrível! O que você sumiu por 10 minutos de show, velho! Não! Ah, papai! Caraca! A gente demorou pra pegar essa maquinhe! Você faz... A gente vai para o céu, ele vai se transformar no McQueen anjo Vai se transformar no McQueen anjo, vai Papai, ele virou o Super McQueen E ele está soltando partícula de anjo Caraca, ele é um anjo incrível É, papai, agora veja o que acontece quando passam perto dos outros carros Nada Nada, papai Eu acho que ele vai dropar várias coisas legais Papai, meu Deus, ele é um anjo, ele faz o que ele quiser Caramba Ele faz o que ele quiser, será que ele expõe pessoas também? Meu Deus, ele quer explodir aquilo ali Papai, olha só, ele está... Nossa, o anjo está criando coisas, ele está summonando tudo o que ele quiser Caraca, ele sumona, papai, vamos ver o que ele vai summonar mais Caraca, filho Caraca, que coisa maluca, filho Ah, papai, ele está sumando a nossa coisa Ai, meu Deus, olha o que ele está fazendo Ah, uma baleia Caraca, papai, olha o que ele está fazendo com o mundo Nossa, ele está transformando o mundo no céu E aí, papai, vamos diretamente para Jesus Nossa, filho Uhul, adorei essa aventura Olha só o que ele fez Caraca, esse McQueen é... Olha só o que ele fez Olha só o que ele fez Eu vou cortar meu dedo, McQueen Vamos pular de paraquedas com o McQueen Pega ele no ar, filho Pega ele no ar Bota aqui McQueen, seu salafrálido danadinho Eu estou partindo Ai, ai Ai, que dia lindo Eu amo ser rica Olha só esse iate maravilhoso Eu adoro Aqui tomando uma marquinha No meu pumbum Eu adoro a marquinha Fica tão bonito Ai, adoro Ah, marquinha Ah, que arte maravilhoso Homem-aranha Nossa, eu adoro Meu Deus Ela já subiu, já está ali Ela é muito rápida, papai E aí, galerinha Eu sou a dona desse iate Vocês vão ter que me entendendo Porque eu comando tudo e todos Todas Todas, tá? Estão me entendendo? Todas Todas Não, não Não Se esconde, se esconde Eu vou pegar vocês Assim que eu parar de dançar Ela já está travada dançando ali Filho, olha lá Alequina Alequina Pronto Ei, me solvem Escolhe, esconde, esconde Eu vou pegar vocês Eu vou pegar vocês Estão me entendendo? Vocês querem desgastar Alequina Ai, eu achei Peixinha Filho, eu vou te salvar Filho, eu vou te salvar Corre pra praia Filho, corre pra praia Eu vou acabar com o seu filho Seu peixinha Corre pra praia Filho, se salve Aranha Vem aqui, me dá um peixinho Aranha Sai, assombração Sai Porque é vocês Filho, cadê você, filho? Papai, eu tomo água com o osso Deixa eu me levantar Ela está subindo os barcos, filho Aqui, eu estou aqui em cima Aonde você está, filho? Aonde? Ai, cadê você? Ah, bebezinho Eu vi você Homem-aranha Eu vou pegar o seu filho Só que meu filho já Ai, papai, eu estou longe Vem, filho, vem aqui Eu estou aqui, filho Eu estou aqui Ah, eu já sei Vamos, vamos pulando pelos barcos Que a gente vai chegar até a praia Ai, ai, ai Uhul Eu fui, gente Cadê a lapisgóia, papai? Eu sei Lá ficou muda Vai, vai, vai Eu não toco Vai, vai, vai Papai Olha aqui Vem, filho Vem, filho Excelera, Jesus Uhul Eu estou aqui, papai Deixa eu subir Ela apareceu aqui mesmo, papai Ei, eu estou aqui Deixa eu entrar no seu barquinho, Homem-aranha Vai, 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 vai Ninguém fala que vai passar Papai, você está subindo Sai, papai Vou esperar sim Vou esperar sim Vamos puxar na contaia Joga a teia nela, papai Para ela vir no F1 No teleporte Eu vou pegar vocês Nunca Olha a minha chegada É, uau É, papai Essa foi difícil Foi Caraca Mas finalmente a gente conseguiu Curir daquela maluca Sobe nesse negócio de cima Filho Ei, voltem aqui Voltem aqui Vocês acham que pode invadir o meu E acho que acabar com a minha mexinha Vocês acham que pode parar E começar a falar a hora que quiser Não Claro que posso Ah, eu sou daqui, papai Nossa, aqui tem uma plataforma, filho Só tem uma plataforma Eu adoro plataforma Caraca, figas, figas, figas Figas, figas Figas Aqui vamos promover Uma corrida legal Pronto Olha Uma corrida Sim Pera, 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 pera Eu quero um caminho só pra mim Porque eu vou ganhar de vocês Já que eu tenho que estragar a minha testinha Do iache Tem três aí, ó Sim Olha, quem perder Quem perder Vai destruir a família do iache Eu adoro Eu adoro Eu adoro Você vai comigo, filho? Cara, eu vou com o McQueen Ah, eu vou no McQueen Vai naquele McQueen bom ali de dirigir, filho Vambora, então Três Abro a casa do Michael Beijão Sai, Lequina Vocês não são vários para o Spider Vocês são lentos Nós somos uma dupla, papai Eu vou me mostrar vocês Sai da minha frente, seu Eu estou no túnel Pira, Lequina vai no próprio lado da estrada, filho Ai, deixa eu voltar Vambora Vambora Vambora, acelera, Jesus Vambora Vambora Chegamos Filho, a Lequina venceu Ela chegou primeiro Sim, papai Olha o que ela está falando com aqueles vilões lá em cima do pote Ela está tendo uma reunião com os vilões Vamos ver o que ela está falando Sim, sim, sim O Homem-Aranha e aquele bebêzinho inojento Eles acabaram com a minha festa no iache Eu quero me vingar deles Eu quero muito que vocês me ajudem Hum, que cheiro é esse? Se esconde, se esconde, se esconde Eu conheço esse cheiro Mas olha só vocês Vão fazer parte do meu plano, sim ou não? Sim Eu adorei, eu vou me vingar deles Ela não vai sair daqui não, será? Ah, vai Papai, é hora de acabar com esses vilões, papai Você que sabe Eu não sei Vem, 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 vem Só que a gente tem que acabar de uma maneira silenciosa, filho Aqui, ó Ah, na surdina Solta, filho Aí, pronto Caraca, papai Yeah Foi de ralo Ah, ele ainda viva Agora acabou com esse maquinho do irmão de Lala, papai Vai de ralo Vai de ralo Ah, corre, papai Que ela vai ouvir a explosão Nossa Os capangas dela Ah, os capangas dela, papai Os capangas, os capangas Acabou com ele Olha aqui no pico, não tá rindo Ah, eu falei Corre, papai Ela vai ficar muito brava Ei, vocês Vamos acabar com uma vez É um show Vai acabar o que, maluco? Aqui, ó Toma essa Ah, não Pula no sapatinho Toma Não Vai, filho, vai, filho Bora, não, bora, bora, bora Foi de ralo Olha aqui Ah, 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 ah Uma coisa invencível Invencível Online na Amazon Prime Não, 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 não O meu relâmpago do mar foi destruído Pera Tem um novo pra mim Eu vou acabar com o bebê aranha E o homem aranha Tem que por tudo Tem que seja a última coisa que eu faço na minha vida Eu estou indo acabar com aqueles nojentos Yes, família feliz Graças a Deus, obrigado Eu te amo, meu amor Eu te amo, meus filhos Minha família Epa, o portão está abrindo Ah, família Ah Anequina O que você fez? Eu acabei com a família de vocês Pra vocês nunca mais me sentirem Ah, anequina Estou me entendendo? Ah, que alívio no peito Tchau, sua família Sua família é um nojenta Tchau Vai, vai, vai Vocês estão vendo isso? Ah, que é só Ai, papai Ah, não foi o tubarão Deu tudo certo Eu sobrevivi Ah, eu também Papai Todo mundo estava vendo o tubarão cair Agora você tem que derrubar todo mundo Eu não vou derrubar as pessoas Eu sou o homem aranha Eu não faço Toma 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 Nossa senhora Meu Deus Olha Olha só Aqui tem o McQueen pra eu fazer manobras Caia Vamos fazer manobra com o McQueen Sim, filhos Olha só Filho, tem um clone seu ali Você viu isso? Tinha Tinha um clone meu Você é muito doidinho Galera, vai deixando o seu joinha no vídeo E se inscreve no canal Para mais aventuras épicas Uou Vamos aventurar de McQueen, maninha Vamos, já cheguei Vamos aventurar de McQueen Nossa Olhem isso Crianças Uou Para onde você foi, papai? Eu estou aqui Eu vim para uma mansão na Barra da Tijuca Onde tem uma família de pessoas milionárias Para nós roubarmos Ah, onde? Papai, chegamos na mansão da Barra da Tijuca Quero dizer Roubar não Para nós salvarmos Agora nós temos que pegar as joias do cofre O McQueen caiu no buraco, papai No buraco? Aham Olha aqui Cuidado, filho Ai, vai ganhar Como é que vamos subir aí, papai? Uou Cuidado, papai Agora qual que é a casa? A casa da Barra da Tijuca Que nós vamos invadir hoje É essa daqui, ó Filho É essa cinza E a gente vai entrar por essa janelinha aqui, ó Espera aí Vocês ouviram isso? Estão vindo, pai Ô, Godzilla Não, é uma mulher gritando na rua aqui Ah, oi Isso aqui, papai Era essa mulher, olha Era essa mulher Ela está em apuros É a Olga É a Olga Agora ela tem apuros, papai Não, é a Zelda o nome dela Corre, Zelda A Zelda está nem aí, papai Zelda Ela é bandida, essa Zelda Ela é bandida Não Olha a Tinha Isso, que bandida, galera Nossa Corre Desculpa, Zelda Olha só Vamos entrar na casa aqui, papai Entra aqui pela galáxia Se a gente entrar pra casa agora A gente vai ficar ferrado Porque provavelmente os policiais Já vão vir atrás da gente Por causa da explosão da Zelda Ah, não A gente tem que fugir, então É, fuge Porque a gente vai ter que pegar o McQueen Vai, vai Entra aqui Vamos agora Vamos diretamente pra praia Bora, crianças Chegamos Agora olha só O McQueen prendeu a minha mulher O McQueen prendeu a minha mulher Não 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 Mamãe, não Vai ser seu papai Vai ser a minha mulher Peraí O quê? Você está brincando, papai Papai, você é maravilhoso Um papai melhor do mundo Não Olha lá Olha lá Que eu estou maluco, hein Olha que eu estou maluco, hein Vou fazer Ragdoll Papai, você me recorda Para de gritar Sabe por quê? Porque quando não tem nada pra você falar Você fica gritando Isso é falta de educação Olha aqui Você não achou que essa praia está meio suja Com carros explodidos? Isso é muito estranho, não é? Olha ali, criançada O relâmpago McQueen E o Sonic bebê Mamãe, eu sou maluco do mal Tu está maluco Que deixou tua mulher presa numa jaula E não tirou ela, seu papalhão Eu vou lá tirar, vou lá tirar Vou explodir a jaula Explode jaula Eu te amo Obrigado, meu amor Eu te amo Agora vamos libertar o Sonic Levanta, mamãe Pronto, mamãe levantada Levantou, maninha Vamos lá Mamãe Agora eu tenho Frango na janta É, frango, mamãe Porque o papai não faz aquele bumbão Nossa senhora Papai, você está encostado na rola do jantar do McQueen Ah, o nuggetzinho agora, hein Papai, cuidado O McQueen, ele está atrás de você O McQueen? O que é que o... Ele me absorveu Ah, não Não, 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 não Ele sugou a minha... Ele está maturado Ele sugou a minha alma Ele sugou a minha alma Papai, cuidado Com a maninha Não, 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 papai Não, não, papai Ah, olha só O que? Mas será que Não é como ficar aqui no papai? É verdade Ele sugou a minha alma Alguém me ajuda Ah, ele vai querer prender a gente na jaula, maninha Eu vou tentar esconder Ai, sai Meu Deus Ai, ele me pegou, maninho Ai Não, não, maninha Não, não, não Ele está chegando a minha filha para dentro da jaula Não, não, não Filho, não vai também Eu vou te segurar Estou te segurando, filho Estou te segurando Não, papai Eu não vou agora, não Me tira daqui, papai Tira ela, papai Papai Tenta tirar Quero ver se ela não vai sair Cuidado, maninha Cuidado, maninha Me tira daqui Papai, eu já sei Eu vou tentar usar o próprio macuinho para tirar ela Maninha Ah Ele me engoleu Mas eu sou mais forte Olha lá Toma essa, macuinho do mal Tenta, maninha Meu Deus, olha isso Ele capotou Não deu certo, papai Estou jogando o granado no eixo dele Foi Aê Aê A maninha se esforçou E o meu Deus, olha aqui também É Agora, papai Sabe o que temos que fazer? O quê? Prender a namorada do McQueen numa jaula também Só para ele pagar o que ele fez É um excelente plano, bebê Spider Então vamos prender ela Chegamos aqui na praia, crianças Olha o homem de areia Vamos pegar ele Toma Ai, papai, já estou então, papai Toma, homem de areia Olha o presentinho, homem de areia Não Não vai, é bem, toma Filhos, olha só Papai vai ensinar vocês a virarem bons homens-aranhas Para derrotar o homem de areia Você tem que deixar ele todo gelado com isso aqui Ele vai congelar e depois você vai estar com a granada nele Ah, papai está soltado A gente tem que acabar com a namorada do McQueen ali, ó É verdade, a gente tem que se vingar A namorada do McQueen, aquela ali Essa não é a namorada do McQueen É um carro qualquer É uma McQueen É uma McQueen Que bonita Tempo que jogar ela para o tubarão Eu vou molhar ela aqui com gasolina Toma Toma Maninho, você pode usar Toma, McQueen É ela que vai para o tubarão, maminha Olha, para que ninguém me chogue Yeah 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 Olha, tubarão Sinta o meu pum Aranjo, estou doidinha Mais um saindo Crianças, vamos trollar ela! Oi, Aliquina! Tudo bem? Oi, tudo ótimo! Toma! Ai, não! O que você tá fazendo? Não faz isso! Minha aranha! Não! Não! Please, someone help me! Alguém me ajuda, alguém me ajuda! Eu tenho um barão aqui! Eu vou pegar um barco! Eu tenho um barão do meu papai! Eu vou pegar um barão do meu papai! Eu vou pegar um barão do meu papai! Soltentei! Eu tô aqui em cima! Crianças! Filhos! O que vocês estão fazendo nesse barco? Eu vim te salvar, papai! Vocês derrubaram uma aliquina! Cuidado, tem tubarão atrás de vocês! Cuidado! Eu vou tentar pular de moto! Calma aí! Tenta parar! Tenta parar com o barco perto de mim que eu vou tentar pousar de moto em cima do barco! Ah! Vai ser demais! Ai! Papai cuidado! Você tá barbeiro! Não sou eu! É um delay! Aqui! Calma aí! Delay! Cadê eu? Olha lá papai! Vai! Cadê você? Pula! Pula! Abaixa aí! Filho! Com o delay eu vou morrer! Papai! Ah! Ah! Não! Sobe no barco! Sobe no barco! Vou subir! Vou subir! Espera aí! Estou indo, filho! Só cabe dois nessa porra! Quatro! Ai! Meu Deus! Sobe, papai! Ai! Filho! Eu não vou conseguir jogar esse jogo com delay, filho! Quer saber? Fiquei sozinho, papai! Quer saber? Eu vou pegar vocês, Jequitinho! Lá em Jequitinhonha! Onde o Rodrigão vai fazer cena com o drone! Uou! Uou! Papai, papai, papai! Desce, maninha! Desce! Olha o que tem aqui! Uou! Olha só, papai! Não pode ouvir o que a gente tá falando! Olha só, maninha! Olha aqui, maninha! Maninha! O papai foi muito péssimo com a Arlequina! Então... Eu achei! Ele não pode ver o que a gente tá falando! O que você acha que a gente poderia fazer de trollagem com ele? Olha, eu acho que a gente poderia ficar trollando ele toda hora pra ele não tá mais fazendo de ninguém! Hum! E o que você acha da gente... Hã? Ouviu alguma coisa? Pera! Fiscalizar! Ah, não tem ninguém! Eu sou um bobo! Olha, maninha! Eu acho que a gente poderia levar ele pro tubarão! Nhaque, nhaque no bumbum dele! Ah! Ah! Ótima ideia! Papai tem medo de tubarão! Sim! Papai, papai, papai! Cadê papai? Papai! Opa! Acabei de sair do mar aqui! Ah, eu tô meio surdo! Não tô ouvindo nada! Podem falar, crianças! Hahaha! É bom não ter ouvido, né, maninha? Ah, com certeza! Porque a gente tava falando que te amamos muito! E você é um excelente pai e tem um ótimo coração! Graças a Deus! Eu também amo vocês, meus filhos! Agora, e a Arlequina, que era pra gente jogar ela pra os tubarões com um bumbum virado pra eles que ela estava peidando! Inclusive, foi a coisa mais cringe, mais estranha que eu vi na minha vida! Mas olha só, crianças! Aqui tem um monte de personagens de desenhos clássicos! Vamos pegar o McQueen e soltar a rampa deles! Eu vou pegar o McQueen! Filho, olha que McQueen maneiro esse cinza! Papai, ele é meio... Vamos apostar uma corrida! Uhul! Eu tô vencendo, trouxa! Já sei, nós podemos fazer uma disputa de bate-bate! E o carro que explodir primeiro, perde! Tá! Quem perder vai ter que fazer o que o outro mandar, né, maninha? Aham! Isso! Ah! Toma! Uhul! Ponto nosso, maninha! Eu brincava disso com a minha ex! Ai, toma! Acabou que vocês nasceram! Toma! Uhul! Uhul! Vamos lá! Vamos lá! Entra aí! Entra aí! Nossa! Eu passei varado! Ai, 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 ai! Meu Deus do céu! Ele tá voltando pra quebrar! Cadê ele? Olha lá! Eu vou bater forte! Bate forte! Vai! Bate forte! Bate forte! Ei, papai! Vou bater forte! Toma! Volta aqui! Agora é minha vez de bater forte! Toma! Toma! Uhul! Quem será que vai ser? Ah! Nossa! Você bateu muito forte agora! Ai! Ah! Vamos ver se me explode, maninha! Eu não vou explodir nunca! Eu sou pica das galáxias! Ai! Toma! Você vai ver? Ah! 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 Não se atreva a fazer isso! Ah! Uhul! Quase que ele acabou com ele mesmo, maninha! O meu carro está indestrutível, criança! Ele nunca vai explodir! Ah! Não, tu vai! Você está arrumando! Não, 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 não! Deixa eu entrar aí! Deixa eu entrar! Deixa eu entrar! Ah! 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 Pera aí! Pera aí! Eu não criei filhos mimados que não sabem perder! Agora vocês vão ter que me obedecer! Eu ouvi toda a conversa de vocês animais! Ah! O quê? Vocês falaram que iriam me trollar e eu ouvi tudinho! Ah! Não, não, não! Aquela sua porcaria estava com vida infinita! Você estava roubando! Ah! Ah! Agora eu vou te mostrar o que está roubando! Não, não, não! Não, não, não! Perdeu seu irmão, filha! Sai! Aí! Sai daqui! Vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês, suas pestes! Eu vou mostrar para vocês o que é bom! Não, não! Ah! Ah! Aqui, ó! Quem mandou não aceitar o... Não aceitou o resultado do bate-bate! Vocês sabem que o bate-bate é sagrado para o seu pai, né? Não meteor misculpto! Então agora eu vou jogar vocês bem para o mar dos tubarões aqui! Quer ver? Pai! Tô! 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 Ai, pronto! Soltei, filho da��라 Brighton! Certo! Agora, olha só o Thomas! A gente vai ter que arrumar uma forma de prender uma corda nele e puxar ele com essa moto e jogar ele lá pro tubarão! Ih, papai, sério? Ou simplesmente a gente bazuca ele! Toma, Thomas! Toma! Toma! Papai, olha só! Só tem um jeito de destruir ele! Você tem que vir aqui na frente! Minha espetinha! Já sei, eu posso... Eu posso só trair os tubarões pra eles virem até o Thomas! Lá, 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 lá! Ei, tubarão, eu te amo, Falcão! Peita, papai, peita! Tubarão, eu duvido vocês virem aqui! Vocês são muito fracos! Vem pegar o Thomas, vem! Eu vou cagar no mar de vocês! Cai, 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 cai! Eu vou cair! Eu vou cagar no mar de vocês! Nossa, Marinha! Você viu? Ele deu uma moititinha no papai! Era isso que queríamos! Beijo, galera! Tchau! Beijo, tchau! Beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho